Eu estou neste momento na entrada do bairro Nina Liberato onde infelizmente tem o esgoto estourado há quase 10 dias nós já pedimos a Compesa que viesse fazer o reparo nesse esgoto que está entrando na residência aqui de um senhor que tem uma fazenda aqui embaixo prejudicando o solo desta fazenda aqui infelizmente nós já fizemos várias recomendações a Compesa mas parece que a Compesa não dá muita atenção aqui aos moradores do bairro Nina Liberato um buraco foi criado aqui devido a água porque o ônibus que faz o serviço aqui para o bairro passa e faz essa questão aqui, o problema do buraco infelizmente estamos há uma semana com esse problema aqui e nada da Compesa aparecer